Olá galera, aqui é Júlio César do Imperador das Serpentes Galera, chegou a vez de eu trollar o menino Sapeca O menino Sapeca me trollou várias vezes, só me trollando, me trollando Eu vou trollar ele agora, vou fazer de conta que ele é invisível, que ele está invisível Ele vai chegar, a gente vai estar conversando aqui, ele não está nem ligado para ele Ele vai perguntar que se ele conversar com a gente, a gente vai se fazer com o que, a gente não está vendo ele Galera, vamos aguardar ele até ele, porque daqui a pouco ele chega aqui Vamos aguardar ele Achei, achei Olha só Que sopa boa Poxa, que sopa Poxa, que sopa Poxa, que sopa Poxa, ele me enxergaram Sopa boa E ele, o arroz, vamos mostrar o arroz Lá Caramba Poxa, eu quero também o meu pai Eita, tu te li Ah, lembrei, olha não tem uma foto olha aí daquele dia acho que ele é uma foto não tem que ter um prato aqui não ei eu to perguntando se o morro é não apaga a luz apaga a luz não tem não não tem? é um oi e oi e mais não é que a gordura 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 tem um a mam 여기에 A gente deu poucas fotos que ele viu, era para não ficar mais forte. Uhum. Mas ele era muito... Sim, isso aqui é muito mais para evitar. Olha lá. Para evitar as fotos aqui ficou muito bom. Aí fica muito fácil. Aí você vai fazer uma galeria também. Muito massa mesmo. E aí você vai apertar aqui, olha. Olha aqui, apareceu e já ficou. É, eu quero que pulhar aqui. É, eu quero que pulhar aqui. Olha, piração. Olha como pula. Oxe! Não, não é mesmo. É, eu quero que pulhar aqui. Não, é mesmo. É, eu quero que pulhar aqui. Aqui ó, veio aqui. Não, aqui ó. É, eu quero que pulhar aqui. Não, não é. Olha só por cima aqui, não. Olha só. Não tem que ter colher aqui, não, hein? Acho que essa dela. Olha. Olha. Aí você pegou aqui uma foto nos colchões. Vamos pegar uma foto dessa daqui. Olha. Aqui você não vai entrar. Não, não. Aí você quiser colocar duas fotos, três fotos assim. Olha, ele está redondo a frente da comida. Olha. Não, olha. Ele ficou aqui depois que já sejam. Você escolhe a minha foto. Aqui é para você escrever ou não. Também, olha. Não fizer escrever ou não. Olha. Aí cola. Eu não estou fazendo aqui. Ninguém está me ouvindo não, é? Não. Não é foda mesmo. Olha. Aí aqui ó. Esse aqui já está liberado. Esse assim. Esses que tem uma coroa aqui. Aqui tem que ser devagar, né? Mas olha. Aí tu fica na capa do bebê também. Não tem que ser devagar mais que fica fazendo aqui. Ninguém precisa dar um pouquinho mais de coisa. Não é foda mesmo. Não tem que ser devagar. Enfim. Não tem que ser devagar. Não tem que ser devagar, né? Não tem que ser devagar. É só fazer um contato aqui. Não tem que ser devagar. Aqui como se fosse duas aqui, tem um do lado do outro, tem duas adições aqui, tem um do lado do outro. Meu Deus! E aqui de um lado e aqui de outro. Aí tem três, quatro, se você quiser colocar também. Se quiser fazer uma adição de quatro, coloca também. Acho que é normal, olha. Tem quatro aqui, olha aqui, apareceu aqui, quatro. Tem um, dois, três, quatro. Tem um, dois, três, quatro, três, quatro. Esse aqui também, tem um traçado. Pode colocar até um, uns podinhos aqui. Vem me ver, deixa uma ativa. Aqui também. Aí aqui também, olha. Agora coma! Ó, aí aqui, olha. É isso aí, ninguém tá falando. Não me engano. Eu tô falando, não me engano. Vai te encontrar, não. Ai, porra que... Olha nem a surga, né. Né? Não me engano, não me engano. Ui, sim, tuteladas. Vamo aqui. Ó, tem muito bem. Ó, vai pra lá! Ó, vai embora. Vamo embora. Ai, vamo lá. Ó, vamo lá por aqui. Ó. Valeu galera, aí eu peguei estandadinho, valeu, tchau, inscreva no canal aí, até o próximo.